E aí rapaziada, firmiza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo rapaziada um novo método da gente estar doando ou pegando qualquer veículo do amigo aí, tá? O famoso GC2F, agora tem um novo método, sem a gente precisar estar saindo da sessão para quem for doar o veículo, tá? O método aí é do Dan Sky, tá? O norte-americano, trouxe aí agora em a pouco para a gente, tá? E vou estar mostrando que é muito fácil, galera, e facilitou demais a nossa vida porque ficou super ultra rápido, tá bom? Então, galera, primeiro, a gente precisa, né, estar com o modo de mira diferente para estar desbugando, certo? O amigo que vai estar pegando, ele precisa somente ter o centro de operações móvel e um veículo grátis lá dentro, tá, galera? Por exemplo, aqui, ó, o RH8, tá bom? Mas pode ser a Fágio também, ok? O cassino também não necessariamente ele precisa ter, é só se afiliar-se lá, tá? E pagar 500 pratas para ter acesso ao estacionamento. Qual que é a minha parte que eu vou estar doando, galera? Eu vou abrir o menu de interação e vou vir aqui em racha, ó, vou clicar em racha, ok? E vou vir aqui, ó, e vou escolher qualquer destino, tá, galera? Isso aqui não importa muito, tá? É só escolher um destino, tá bom? Vou escolher aqui o aeroporto e vou convidar o amigo, ó, lista de jogadores próximos. O único jogador próximo é ele, então eu convido ele aqui, ó, tá? Já convidei ali, ó, já embaixo, no canto inferior esquerdo, vou ficar em cima de iniciar. Assim que ele aceitar o convite para o racha, vai liberar para mim ali, ó, para estar iniciando o racha, tá, galera? Ó, ele já aceitou o convite lá, ó, assim que ele aceitar, ó lá, deu iniciar. Então, eu inicio, tá, galera? Vai dar a contagem ali de três segundos, ok? Ó, não tem necessidade de eu entrar no veículo, tá, galera? Eu entrei aqui, não sei porquê, mas não tem essa necessidade, tá? O racha já foi, é, já iniciou. O que é que o amigo vai fazer agora? Ele vai cancelar o racha, galera, olha ali embaixo, ali, ó, que vai aparecer para ele cancelando o racha, lá, ó. Ele saiu do racha, ok? Só isso. Ele entra no veículo grátis dele, tá? Eu também vou entrar, né, junto com ele. Eu não preciso fazer mais nada, tá, galera? Absolutamente nada. Ele vai se aproximar da bolinha azul do com, ok? E vai colocar a seta para a direita, galera. Olha aqui, ó. Ele vai colocar a seta para a direita, eu vou ser expulso, ok? Retorno para o veículo e já foi, galera, já era, tá bom? O método aqui agora é o de sempre, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês aí na câmera do amigo aí, tá bom? Vamos nessa. Chegou aqui na porta do estacionamento, ele clica, não vai dar nada, ele aperta o PS, tá, galera? Agora, aperta o PS novamente, vai esperar aqui agora uns 40 segundos, tá, galera? Já é o suficiente aí os 40 segundos. Passou os 40 segundos, o que que eu vou fazer, galera? Eu só levanto o telefone ou então aperto o PS, tá? E aí vai aparecer o saindo do veículo e ele já tem a cutscene dele entrando no estacionamento, ok? Vai dar a tela preta para ele, agora é hora dele ir lá desbugar, tá? Ele vai seguir qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente, confirma o primeiro, cancela o segundo, aparece no limbo, vem aqui em GTA Online, depois kit criminal, cancela e só espera aí, tá, galera? Ele está morrendo aí, ó. Então, galera, ficou muito mais rápido, sem precisar sair da sessão, muito fácil e muito simples, cara. Olha só, de flash, podemos dizer aí, tá? Então já vou pedindo a vocês aí, like no vídeo, tá, galera? Aqui agora ele vai se aproximar da bolinha, eu aproximo o próximo ali para dar a mensagem para ele, para entrar com amigos do comando ou amigos, né? Ele vai clicar ali para entrar sozinho, ele vai tomar a tela preta infinita, novamente, ele vai seguir o parceiro para estar desbugando, ó. Confirma o primeiro alerta e cancela o segundo. Ele já está aqui, ó, invisível, como se estivesse em primeira pessoa, ok? É só clicar para entrar no veículo, galera. E olha aí, ó, já foi, já era, olha aí, sensacional, tá, galera? Então, facilitou demais a nossa vida, não precisa mais sair da sessão e muito mais rápido e muito mais prático. Então, like no vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá, galera? Vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e acione o sino para receberem todas as notificações do YouTube e não perder nenhum conteúdo. Aproveite também, se inscrevam na nossa comunidade. É, rapaziada, crescendo cada vez mais, ok? Like no vídeo é a única coisa que eu peço a vocês. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.